Com voz, segundo as ritmos aqui, pelo menos três armados, GSM, copone e exercício Eu e Guinho da CT, acelerado a XT, tá no fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa, quando eu tava de magra Não aparecia nenhuma, hoje chove, pé pé cá no baile, cheio de guarda-chuva Se eu for que isso é o canal, tô de peça na cintura, eu tô de peça na cintura Eu sou em ASP, tô com Guinho da CT, acelerado a XT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa, quando eu tava de magrela Não aparecia nenhuma, hoje chove, pé pé cá nos baile, cheio de guarda-chuva Se o fluxo é o canal, tô de peça na cintura Hoje chove, pé pé cá nos baile, cheio de guarda-chuva, se o fluxo é o canal Tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Eu e Guinho da CT, acelerado a XT, tá lá no fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para pé de fora, quer subir na minha garupa, quando eu tava de magrela Não aparecia nenhuma, hoje chove, pé pé cá nos baile, cheio de guarda-chuva Se o fluxo é o canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Eu sou em ASP, tô com Guinho da CT, acelerado a XT, todo mundo parou pra ver E elas para pé de fora, quer subir na minha garupa, quando eu tava de magrela Não aparecia nenhuma, hoje chove, pé pé cá nos baile, cheio de guarda-chuva Se o fluxo é o canal, tô de peça na cintura Hoje chove, pé pé cá nos baile, cheio de guarda-chuva Se o fluxo é o canal, tô de peça na cintura Eu tô de peça na cintura Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo